12 horas e 5 minutos, boa tarde para você que está chegando agora para acompanhar o programa da comunidade, sempre ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. A gente fala para Coari, Tefé, Parintins, Regina Metropolitana de Manaus e todas as zonas da capital que neste momento estão ligadas com a gente, como é o caso da zona norte, onde está o bairro Jesus Mideu e a equipe do programa da comunidade. Vamos falar ao vivo com o repórter comunidade Fred Rocha, que traz as últimas informações e a denúncia da população. Fred, é com você. Isso mesmo, Mara Augusto, olha só, a gente mostrou aí nos outros blocos a situação aqui da rua Bom Jesus, só para mostrar onde ela deveria sair, olha só, onde ali o repórter cinematográfico Sidomir Mastros mostra agora as imagens. Esta rua deveria sair ali, mas como a gente já mostrou, não chegou nem próximo disso, né? Está bem lá para cima onde a gente começou a reportagem de lá e chegou até aqui. A gente continua mostrando as dificuldades daqui porque a dona Isaura tem um filho deficiente e para ela também é muito difícil, né dona Isaura? Explica para a gente. É muito difícil mesmo, porque quando chove eu tenho que subir com ele, ele cai, eu caio, como ele está com a terra dele, tem marca aqui, isso aqui tudo é daqui dele, quando ele vai subir, está ali de cima, que ele sobe, né? Aí é muito difícil para mim, muito, muito, muito difícil mesmo. Para você ver como é que é a situação por aqui. Agora a gente mostrou tanta coisa, mostramos a falta de infraestrutura, né? Questão da água que não tem aqui. Vamos também deixar com que a comunidade fale diretamente com as autoridades, que reivindique, né? De fato. Seu Antônio, o que é que de fato vocês pedem que as autoridades façam aqui por vocês? Nós queremos que a prefeitura, o órgão competente, faça a pavimentação da rua, o asfalto, coloque a energia, os postos que a gente não tem, água que a gente não tem aqui e fazer um trabalho que fique bom para a comunidade aqui. Você já viu a situação da comunidade, então a nossa exigência é que ela faça esse trabalho da rua aqui, que eu tenho certeza que vai favorecer todos os moradores aqui. Tu não viu aqui, Fred, mas tem moradores para ali que não tem saída. A gente aqui pelo menos ainda tem esse caminho aqui. Tem morador para cá que não tem saída, não tem por onde sair. Sai pelo quintal do vizinho, quando o vizinho permite, tá entendendo? Para a gente, a nossa reivindicação é essa. Para que possa entrar aqui a ambulância, possa entrar aqui a polícia, possa entrar aqui o próprio carro do lixo, que tu já viu que também não passa aqui, tá entendendo? Tudo isso a gente reivindica. Ok, muito obrigado pela reivindicação. Vamos seguir aqui que a gente vai chegar até a casa de uma vizinha aqui e é a mesma dificuldade, né? A dificuldade que você tem para passar aqui pela Robom Jesus é a mesma também, olha. Para chegar até a casa da vizinha aqui, vamos entrar lá e ver o que tem aqui dentro, né? Você pediu agora há pouco, Amaral Augusto, questão da comida, o que o pessoal está fazendo por aqui. Então vamos ver aqui o que o pessoal está aprontando aqui para esse almoço. Vamos chegar aqui. Opa, situação... Ana, bacana, Fred. Toma cuidado aí, Fred. Tu é já a segunda vez que tu está escorregando, rapaz. Vai cair ao vivo aqui, rapaz. Cadê o Sidomir? Vamos lá, Sidomir. Vamos lá, Sidomir. Vamos subir também. Sidomir, Sidomir, pode vir, Sidomir. É, o Sidomir está mostrando aí a situação, mas o Sidomir é melhor, viu? O Sidomir tem uma bota especial que prega ali no barro que não cai de jeito nenhum. E olha, a gente está mostrando aí a situação, como é complicado, né? Como é complicado para essa parcela da população que está ali no Jesus me deu. Olha só, tem a escada para subir na casa, se tem alguém com limitação física, é uma dificuldade enorme e, como o cidadão acabou de falar para a gente, tem locais que sequer têm acesso. Pelo menos aí dá para chegar ainda no caminho, né, Fred? Fred, você está sorridente, rapaz? Sentiu o cheiro de alguma coisa diferente aí, foi? Exatamente, você adivinhou. Nós estamos aqui na casa da dona Josiette, olha só. Vou pedir para o Sidomir chegar para cá, para a gente mostrar o que tem aqui. Na verdade, a dona Josiette vai dizer para a gente o que a senhora está aprontando aí, dona Josiette. Arroz, o macarrão e o feijão com carne que está no fogo. Mostra aí o feijão, abre a panela aí para a gente ver. Ah, está complicado, está complicado, amoral. Está na pressão aqui, não tem como não. E, Fred, deixa eu te falar uma coisa. Esse horário é bacana porque não é todo dia que a gente vê uma panela de pressão nesse momento. Embora a gente não possa mostrar aí o feijão nesse exato momento, mas a gente tem como fazer o telespectador escutar o chico-chico da panela de pressão. Aproxima o microfone lá, aproxima o microfone ali da válvula aqui para o telespectador sentir. Meu amigo, isso aí. Que delícia. A gente não enxerga o feijão. Acho que você aí... É, mas pelo barulho sabe que tem coisa boa. Ei, Fred... Já deu aquela fome, né, amoral? Deixa eu te falar uma coisa. Nada, nada de comer na casa da dona Josiette, viu? Nada de dar prejuízo por aí. Outra coisa que o diretor viu aqui, que faz questão também de ressaltar aqui, é a cor da panela da dona Josiette. Um primor, né? Aquela panela lustrada. Olha só, olha só, diretor. Chega, dá para se ver nela. A panela, olha... Exatamente, olha... Bem limpa mesmo, Amaral. Passa aí, olha... A pia tudo limpinho ali também, olha só. Ela é bem mesmo higiênica aqui, tudo bem arrumadinho. Como você viu, a panela é o retrato da cozinha da dona Josiette, Amaral. Bacana, 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 que beleza. É a comunidade. Fala com a dona Josiette aí, Fred. Fala com a dona Josiette aí, que apesar das dificuldades, tem a dignidade de mostrar que está vivendo e que está vivendo aí como pode, mas com dignidade, né? Dona Josiette, as dificuldades são muitas, mas a vida não para por aqui, a senhora tenta viver a sua vida como pode, né? É verdade. Ponte para a gente. Porque aqui não tem rua, as dificuldades são grandes para o meu filho para a escola. No dia que chove, ele não vai porque ele cai e chega na escola sujo. E lá o diretor não quer saber se a criança está suja, se tem água, ele quer que a criança vá limpa. E não tem condições, porque a nossa rua nunca que saiu, ficou só na promessa. Nós esperamos que a rua saia. Ok, Amaral, ela falou em água. Só para fazer um registro aqui, vou chegar aqui na torneira da dona Josiette, só para a gente ver que no início a gente falava da reportagem que não tinha água encanada. De fato, não tem, aí a prefeitura não botou água encanada aqui. Só que a água que tem aqui, ó, essa água aqui é de um poço artesiano, que os comunitários aqui, a comunidade paga 40 reais por mês para manter esse poço artesiano. Essa é a forma que as pessoas encontraram aqui de ter pelo menos água aqui na rua Bom Jesus, aqui no Jesus me Deus, ou na norte aqui da capital, Amaral. Muito bem. O João está aí com você, Fred? O João? O João não, o João ficou. Ficou? Está lá embaixo o João, né? O João está lá embaixo. Mas o João devia estar aí em cima com você, rapaz. O João está escondido na sombra. Mas vê se pode, está vendo, diretor Ivan Nascimento? É por isso que eu deduro mesmo ao vivo aqui no ar. Fred, obrigado pelas suas informações, viu, Fred? As imagens são do repórter cinematográfico Sidomi Matos, estão dando assim meio que um defeito. Eu acho que já é a vontade que o Sidomi está de comer aquele feijão lá da dona Josiette. Obrigado a todos, Jesus me deu, pela audiência e participação no programa. A comunidade fez a parte dela. Tem que denunciar mesmo. Nós já entramos em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que hoje, como é ponto facultativo, ainda não deu resposta. Mas pode ficar tranquila a comunidade que nós vamos continuar solicitando resposta para o caso da rua Bom Jesus, no bairro Jesus me deu, zona norte da capital, onde a situação não está nada fácil. O diretor, eu senti o cheiro daquele feijão da dona Josiette aqui no estúdio, olha. É brincadeira, né? Ai, que delícia. É brincadeira. Vamos mudar de assunto. Vamos para a ronda policial do programa da comunidade. 15 pessoas foram presas hoje pela manhã em Presidente Figueiredo durante uma operação de combate ao tráfico de drogas. Na verdade, foi ontem pela manhã, exatamente numa operação de combate ao tráfico por conta da festa do cupuaçu. Ao todo, foram apreendidas 56 porções de droga, entre maconha, oxi e pasta base de cocaína. Também foram apreendidos ainda um revólver calibre .38 com numeração raspada e R$ 900 em dinheiro. 18 mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante esta operação. Olha, entre os presos está Samuel Barbosa dos Santos, o Porcelana, que segundo a polícia comandava o tráfico de drogas no município. O Porcelana é este que aparece aí nas imagens. E daí a gente fala da importância de operações como essa. Não só por ocasião de uma festa como a festa do cupuaçu, que reúne uma enorme quantidade de pessoas em Presidente Figueiredo, que é realizada neste fim de semana, mas fazer dessas operações uma rotina para combater o tráfico de drogas nesses municípios da região metropolitana de Manaus. Foi um trabalho bem sucedido e que continua, porque com a prisão do líder do tráfico, na área de Presidente Figueiredo, a gente vai ter o surgimento de outras pessoas querendo comandar o crime organizado ali. E é nesse momento que a polícia precisa continuar agindo em operações que fazem um resultado enorme, porque dão um tombo no tráfico de drogas, em um momento que era tido como estratégico para líderes do tráfico, como este aqui, o Porcelana, que já não vai faturar muito na festa do cupuaçu. Ou seja, é assim que precisa agir a polícia, de maneira efetiva, dando resposta, enquanto o tráfico avança, a polícia avança mais ainda e faz o tráfico retroceder. Vamos em frente com o programa agora, o programa da sua comunidade, você que está ligado com a gente. Obrigado pela audiência. Vamos em frente com mais informação, enquanto isso, você liga e participa. Mais destaque de polícia, um homem foi preso ontem na zona oeste da capital suspeito de estupro. O José Almir Belchior dos Santos foi flagrado por populares enquanto tentava violentar sexualmente uma adolescente de 14 anos na comunidade 23 de setembro. Ele foi agredido pela comunidade e levado para o 20º distrito integrado de polícia que fica no Campos Salles. Ele vai responder por estupro de vulnerável e vai ser encaminhado para a cadeia pública de Manaus. Segundo os populares, ele ameaçava, no momento em que ele foi encontrado, ele ameaçava a adolescente com uma faca. Observe só, a cara do covarde que com uma faca ameaçava uma adolescente e a tentava violentar sexualmente, agora está preso e vai responder pelo crime que cometeu. 12 e 16, intervalo rapidinho. Com essa imagem a gente vai e volta em instantes com muito mais informação, comunidade e atração musical. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho